Eu tive muito doente, atirado na tristeza, me parei lá no garfão, olhando pra redondeza, sentado numa cadeira, cantando pra natureza, pensando em todo o segundo, como Deus fez esse mundo todo contando a beleza. O patrão é caprichoso. Deus fez a terra querida, nosso chão maravilhoso, fez as flores naturais, que é hoje o jardim mais cheiroso. Também fez os passarinhos, com os seus cantar amorosos, fez os morros e os campestres, fez muitos matos silvestres, adonde os pastos faz pôr. O gado pra nós comer, o churrasco de costela, cavalo pra nós andar, que a gente a monte atropela. O gato pra caça rato, companheiro das donzelas, e o cachorro companheiro, guarnece o nosso terreiro, nasceu pra ser o cindiné. O cachorro é quente demais, quem tá perto até se espanta, a água nos mata a sede, que molha a nossa garganta. São veias da natureza, que molha essa terra santa, às vezes uma seca malvada, Deus nos manda uma chuva arada, que eu mereço o pé da panca. O sol pra aclarear o mundo, a lua é linda e prateada, o cruzeiro e as três marias, que são linda e consagrada. Deus também fez uma estrela, que é delícia apionada, todo tropeiro ressalva, o nome da estrela d'alva, que só sai de madrugada. Deus fez o inverno e o verão, eu digo e não é engano, o outono e a primavera, as quatro estação do ano. A água doce e a salgada, nosso bonito oceano, só mesmo Deus pra fazer, só resta lhe agradecer. Obrigado, Pai, superando. Deus fez os nossos cristãs, nosso povo humanitário, não posso falar em tudo, se não esgoto o horário. Deus também me deu um presente, que falar é necessário, de fazer letras corretas, ganhei o dom de poeta, pra fazer meus comentários.